Tínhamos que, na realidade, voltar a ter equilíbrio na equipa em todos os momentos do jogo. As equipas têm que estar equilibradas a atacar porque vão fazer golos assim e isso permite que quando dá a perda da bola, ou se consegue recuperar logo, porque estamos numa situação vantajosa, bem equilibrados para poder recuperar, ou também permite reorganizar rápido e a equipa está compacta em termos de ação defensiva. Quando estamos a defender, também temos que fazer de forma a que, quando ganhamos a bola, poder rapidamente saber quando é para entrar em posse, quando é para ser contra-ataque. Se a gente tiver este equilíbrio, esta equipa, eu já disse, poucas equipas podem ganhar esta equipa, muito poucas. Quando fazemos isso bem. Se não fizermos isso bem, temos problemas, isso é seguro, mas hoje viram ali 10 minutos da segunda parte que podíamos ter sefrido os golos.